Nesta terça-feira, dia 13, aqui no município de Rolim de Moura, na Avenida Norte Sul, iniciou-se a operação Tapa Buracos, uma parceria do Estado, do governo do Estado com o município de Rolim de Moura para beneficiar a população. A gente vai conversar agora com o vice-governador, o Zé Jodan, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho que está sendo realizado aqui no município de Rolim de Moura. A 84 aqui até a faculdade lá na saída e a 010 vamos fazer a Lutapa Buracos e fazer a reciclagem ali. É só chegar a recicladora, né, Deus? Ali em frente ao Kelvin, ali do outro lado. É a parceria do governo do Estado, o DR, com a prefeitura, que o prefeito que está aqui hoje, o Fabrício, o nosso prefeito concordou em a parceria, cedeu máquinas, cedeu braçais. Ali no Kelvin, a gente vai fazer um trabalho ali colocando rachão, como foi feito aqui na Farol, com dreno. São mais de oito anos que você vê que os governos anteriores não investiam nessas duas avenidas que a gente acabou de falar. Então, a gente vai sim executar esse trabalho, um trabalho de qualidade, e já planejando com o vice-governador a determinação dele para o próximo ano a gente trabalhar, tanto na Norte Sul quanto na 25, o micro-revestimento. Que daí sim vai ficar um trabalho de qualidade para Rolim de Moura. Quem tiver no comando da prefeitura, que se for precisar para uma rua municipal que não é do Estado, que se faça parceria com o governo, compre a massa asfáltica, o dinheiro que ele ia comprar, cote com uma empresa lateral, o preço e repasse esse dinheiro para o setor de insumos do DR. Aí o DR vai calcular e não vai cobrar usinagem. E aí, onde o prefeito vai comprar 200 toneladas, se ele passar esse dinheiro para o DR, vem 280, 300. Aí vai, sim, o dinheiro público vai ser investido em prol da população. Aí vai se fazer muito com pouco dinheiro, sem pizza. Vocês sabem o que é pizza. Não vai ter pizza.